e era isso quem tava na cadeia é lá na custódia cadê entrou tudo né na real que os caras quiser de droga é porque corrupção tem é muito né os caras ganha o governo ganha muito com venda de droga um celular desse aqui na cadeia esse aqui não será esse aqui é cinco mil o que é 500 mil conta aqui lá é cinco é cinco mil no celular desse aqui e aí baba de boda aí cinco mil divide para quem posso guarda para que bora nem sabe às vezes é mas não tem ninguém vou falar isso aí né é melhor não né né até bom não falar mais cadê tem os cor que nos corre o seu chegou na cadeia o telefone comunicar com a minha família o cartão telefone aí cara já tiver assim comigo tem zap tem aí cara que tem e tem um dinheiro lá fora a vez deixou a família tem família compra já depois na conta dele lá fora mas vamos supor eu cheguei na cadeia quando esse aqui é o que 700 conto cheguei na cadeia hoje aí eu comprei esse celular na mão dos caras amanhã os cara pode me roubar ele lá dentro para eles roubar será punido é se souber quem foi ele tá perdido porque lá não pode tomar cuidado com os guardas né tem que se esconder fazer uma cobre escondido isso guarda-chá vai fazer a couro e ainda perde não antigamente você perdia celular se pegar o celular o doido é isso daqui na cadeia o ladrão não pode roubar a galera pensa mas não pode roubar não pode pegar nenhuma escola de dentro mas o ladrão não pode roubar nem na rua os cara deixa roubar celular na rua você vai na quebrada e o moleque rouba um celular de morador de não trabalha assim ele vai fazer ideia é que às vezes a pessoa que não conhece ninguém na família dele foi para a cadeia os cara imagina que dentro da cadeia é um roubando o outro um tempo todo entendeu não mas tem regra parece aí é rato chama rato mas se pegar vai ser punido e bem punido é rato de a cadeia é problema cara os cara pega já vi tanto se dá né e aí vai tem cara que pega né e marcando as velas pé mas sempre alguém tá vendo não tem como na Roma arruma o macete né quem será que tá roubando né cara arruma a pegadinha de mora ele vai cair